Então, tanto e vovó comprou... Oi, gente! Vou mostrar pra vocês aqui, eu tô na casa da minha mãe numa cidade há uma hora de calga, numa cidade de praia, esse é meu cunhado. Não se preocupe! E isso aqui é a garagem seio da mamãe. Ó, ela pega as coisas no lixo e reforma. E vende tudo. Mas é que o lixo do Canadá é chique, né? Aí ela pega, ó, ela pintou essa mesinha Tá dizendo que a conexão tá ruim, mas eu vou continuar. Pintou essa. Ela pinta tudo, ó. Mas a conexão tá ruim, não sei como é que vai ser. Já tinha uma moça aqui olhando, ó. Toda hora para a gente aqui, pra ver as vendas da mamãe. Ó, o meu alveuzinho que ela pinta. Aqui é a garagem. Tá tudo pra vender. Ela tem até a roupa pendurada ali, ó. Ela aí, ó. Aqui, um monte de cacareco. Ela sai catando e vende aqui. Aqui ela ainda não reformou. Essas coisas são as que ela vai reformar, ó. Mas o pessoal ainda vem aqui e compra mesmo sem reformar, às vezes. Ó. Aqui, eu não sei como é que tá a conexão. Aqui tá dizendo que tá muito ruim. Mas eu vou deixar aí. Então, tá aqui. Garagem seita. A minha irmã tá ali. Olha as pessoas vendo os móveis, ó. Elas param aqui na frente. Aqui é uma cidade de Rio. Aqui lá na frente tem um Rio. É bem legal. Depois eu mostro pra vocês. Só isso. Vim mostrar. Os cachorros. Esses aqui são os cachorros da minha irmã e da minha mãe. Mel tá pra lá. Júlia. Vai comprar alguma coisa, Júlia? Não. É o bonequinho. Não vai comprar árvore de luzinha? Oi, Elisandra. Tudo bem? Ah. Tô no caminho. Ela tá vendendo de azul. Ela vende tudo. Ela tá vendendo de azul. Ela tá vendendo de azul. Gente, eu mostrei a garagem C. A venda na garagem. Agora eu vou mostrar o lixo no Canadá. Que vocês devem ter ficado com uma ideia totalmente diferente. Olha o lixo no Canadá. É assim, ó. Tem uma tenda. Olha nesse mesinho aqui. Ela fica na tenda. E olha, tem armário, mesinha. A minha mãe vem aqui. Ela pega e reforma. Faz a... Essa aqui é bonita, mãe. Pra coisar. Eu pensei na sequer daquela linha que eu tô lá. Ela tá correndo amarela. Ela aparece com essa. Fica parzinho. Não. Gostei. Não vem. Fala. Ó. O sofá. Tem outras tendas. Vou lá. Ó. O moço tá trazendo coisa. Ó. Trouxe o dardo. Jogo de dardo. Eu tô filmando ele sem me deixar ele perceber. Olha, tem ventilador aqui. É, ar-condicionado. O que que é isso? Umidificador? Acho que é aqui. E tem mais. Ó. Tem mais tenda aqui, ó. Aqui tem outra. Ah, não. Isso aqui são as cestas pra jogar. Aqui é eletrodoméstico. Pra colocar eletrodoméstico, ó. Olha a televisão flat screen. Olha. Televisão boas. Nossa, cada televisão gigante. Olha a tamanha televisão. Olha. Enorme. Ali não sei o que que é. Micro-ondas. E tudo funcionando, gente. Acabou. Pra lá tem mais coisa que eu não sei o que que é. Ó. O cara tá vindo com mais coisa. Trazendo cadeira. Olha. Quase que eu tenho aqui no negócio. Ô, Biore. Olha lá. O cara acabou de trazer o jogo de dardo. Minha irmã já tá jogando. Olha aqui, ó. Esse prédio, né? Tá bom? Isso aqui, assim. Tá funcionando o dardo. Ai, eu quero esse dardo. É, vai fora. Eu deprimei. Vai funcionar. Mãe, esse móvel é bonito aí, ó. Com essas coisas na frente. Ó, eu tenho lindo esse. Eu vou arrumar ele. Bonito? E ó, esse aqui. Mas tem que arrumar ele todo. Tá todo meio quebrado. Vou acertar. Ah, não vou levar, não, gente. Tá bonito. Tá bonito, mas ele é meio complicado. Não, não. É só porque tá meio troncho. Eu tenho que arrumar. Eu tenho que tirar as corpas. Eu acho que devia levar. Dá pra arrumar ele bem. É enorme, né? Não tem que tirar as corpas aqui. Mas tem que vir rápido. As pessoas não pegam rápido, não. Essas cadeiras aqui não dá pra reformar de metal, ó. Dá pra jogar o spray. Isso é bom pra vocês, né? Bonita, boa. Mãe, você tá no YouTube, tá? Sério? Gostei de xadrezinho ali atrás. Mas olha, tira aí. Que bacana, olha. Eu levo. Já tá deitada na cadeira do lixo. Ó, tem máquina de lavar. Máquina de lavar. E de secar. Olha lá. Se você não quiser o dardo, eu vou levar. Eu quero. Não, eu vou levar isso aqui. Vamos tentar o dardo. Tá novinho? A minha sofá tá de arzinho. Eu também acho que esse sofá tá bonito. Tá capendo, velho. Tá capendo. Gostei mais dessa cadeira, mas o gato comeu. Você tá lá no chão. O gato comeu aonde? Aqui, ó. Tem que trocar o forro. Ai, uma delícia. Mas troca o forro. Você vai ter que trocar o forro dela de qualquer jeito. Não, eu trocaria só aqui, ó. Esse forro aqui vende no... Troca tudo. Eu não sei se tu faz. Imagina, é fácil, fácil. Olha, sabe mais de fácil? A Gabi sabe. Mas isso é rancor. Hã? Isso aí é primeiro. Rato. Você vai querer. Vamos levar essa, Ju. O que é isso aqui? Olha, coisa de rock. Ah, eu não gosto. Eu vou desligar que a conectação tá fraca. Vamos, me ajuda aqui. Vai levar essa. Deixa eu pegar. Você vai levar o chão lá? Vou. Aqui a gente tá passeando em Silver Lake. Vem mandar no lago. Que é, como eu falei, a cidade da minha mãe. A cidade de praia, ó. Praia, mas é praia de rio, tá? Isso é um rio. Um lago. É um lago. Ó. Aí aqui é a orla. É toda arrumadinha. É uma graça. Eu adoro essa cidade. Tem muito parque verde. A gente tá indo tomar sorvete vegano, que é que tem. Uma sorveteria com sorvete vegano. Daqui a pouco eu mostro mais. Mel. Aqui é mais um pedaço. Tem parquinho. Com as crianças. Os canadenses adoram montar barraca, ó. Eles botam barraca, vem pra cá, passa o dia. Agora o sol saiu, tá com nuvem. É bem cidadezinha turística aqui. Tem vários... A gente tá na parte do parque, mas mais lá pra frente tem restaurante, na beira do lago. Vou mostrar. Eu tô gravando isso direto no YouTube. Acho que eu tô fazendo tudo errado. Depois eu vou arrumar. Aqui, ó. É a parte que eles fazem churrasco, ó. Tem umas churrasqueirinhas. Eles trazem, fazem churrasco na mesinha. Tudo público. Ó. Frente o lago. Bem legal. Aqui é o banheiro público também, ó. Igualzinho do Brasil. Ele já é a parte que tem as lojinhas, ó. De frente pra praia. Ali é a parte dos restaurantes, das lojinhas. Eles chamam isso aqui de praia. Eu só comecei a chamar de praia quando eu vim pra cá. Tem gente na água fazendo... Sei lá, aquela prancha lá que rema. Mais churrasco. Aqui tem as lojinhas, ó. Coisa de praia. Ali é o sorvete que a gente vai tomar. Ali na frente. Gente, acho que eu já mostrei o suficiente, tá? Depois eu mostro mais. Vou mostrar a casa da mamãe pra vocês verem os móveis que ela reforma. Que são bem bacanas. Olha, a gente veio tomar sorvete. Olha o bicho de estimação desses caras. No meio da rua, os bichos fazem cobras. Vai lá, Luisa. Você viu? Você pode peter? Sim, você pode peter. Pode peter? Sim. Vai peter, Luisa. Você vai peter? Você vai peter? Você vai peter? É uma coisa séria. Eu pôr para o pôr. Você vai pôr para a pôr. O seu fome é pôr para a pôr? Lá, você pôr para o pôr. Você gosta disso, Juliana? Você gosta de pôr para a pôr? Você gosta de pôr para a pôr? Sim. Você vê um chique bag? É uma chique. O que é que é? Você está ficando de pôr. Você está ficando de pôr. Você está ficando de pôr. Eu vou pegar meu sorvete que David com frutas Eu vou pegar meu sorvete que eu posso pegar meu sorvete